A dinâmica é o seguinte, uma música para... A gente fala uma situação, vocês cantarolam uma música daí, beleza? Vai, vai. Ó, uma música pra curtir a festa da Anitta. Ah, como é bom decorar o texto, não faço ideia da pergunta. Eu estudo roteiro, Mouris. Inclusive, parabéns, porque você lembrou real. Lembrei, eu sei tudo. Que isso. E não tem mais TP, né? Olha lá, HDMI 2. Já assumiu tudo, não tem ponto. Amiga, eu gosto de todas, eu sou suspeita, né? Qual da Anitta? Ah, eu cantei um agora. No chão, novinha, 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 novinha. Joga a bunda pra trás. Pra trás, pra trás. Joga a bunda pra trás. Quando ela toca, vai ficar todo mundo assim. Sabe aquele show de rock? É? Todo mundo batendo assim. Como é aquele? Sabe? Todo mundo assim. Cantar aí, amigo. Inglês, né? Não sabe igual a música. Mais, gente. Pronto. Quando tocar, vai ficar todo mundo batendo cabelo assim, pulando no show. Vai, Gominho. A próxima. O Gominho tá sem... Aquela pra colocar na legenda de foto com crush. Você. Aquela legendinha. Pedro sai pegando geral e não tá assumindo ninguém, mas tá certo. Pedro é só nos off, Pedro. Melhor coisa que você faz. Perigosíssimo. Continua falando. Eu tô querendo saber agora. Tô certo? Você tá certíssimo. Ótimo, então. Vai, Pedro. Como é que é? Vai. Legenda de foto pro crush. Legenda de foto? É. É... Ô bichinho... É a cara da Ju essa música. Sim, aí... Ô... Não, mas é por causa do sotaque. Gente, o que é isso? Tá vendo? A gente não quer impulsionar isso, mas acontece naturalmente. Meu bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido. Um pedaço é pra você. Me contento em te ter bem devagarzinho. Fazer amor bem gostosinho. Pra gente só se divertir. A porta de água. Tá molhado aqui no palco, né? Tá molhado. Que loucura. Chora depois de um pé na bunda. Vai, Ju. Oxi. Ou tu. Ai, papai. Depois de um pé na bunda. Tiaguinho, vai, Tiaguinho. Vai, Tiaguinho. Chora, peito. Me mata de uma vez. Ele é da rua. Ele não brinca, não. Porque aos poucos eu não vou morrer. Eita. Meteu. Ele não brinca, não. Quando ele entra, ele entra com tudo. Era uma brincadeira. Christian Ralf isso, né, rapaz? Christian Ralf, rapaz. Qual a próxima, Mari? Eu sou do interiorzão. Ó. Quando vem pro coração, eu vou lá pro sertão. Anunciar que o Cuscuz está pronto. Oh, gente. Como é? Essa é mais difícil, viu? A música do Cuscuz? Gente, essa daqui é babado. O Cuscuz tá pronto? Vixe, que gostoso. Ah, é? Pode ser. Eu quero mais. Ai, 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 ai. O Cuscuz tá pronto. Vixe, que gostoso. Eu quero mais. Ai, 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 ai. Uh. Vixe, que gostoso. Chama. Eu quero mais. E aí, tem o que? Gostou? Divulgação aqui, divulgação. Boa. Eu tô muito lezada, então. Cobre o escanteio e cabeceiro. Vai, André. Toda molhada parecendo o Pinto. Parece uma margatixa. Não, não, amiga, tá maravilhosa. Não faz isso. Vou dar um rintuvo. Mais um, cabe mais um? Pode? Pode? Ó, pra ouvir escondidinho. O Gominho não sabe de nada. O Gominho tá perdido. Pode, pode, pode. Eu vou ser a conexão do Vlad aqui. Pode, último, último. Pra ouvir escondido. Uma proibidona, então. Pra ouvir escondido. Aquela do escondido. Qual? Escondido é mais gostoso? Não. Vai, gente. Vem, vem. Quando a gente ama, a gente fica bem boa. Nossa senhora. Chama! Mas nessa não é pro Gintinha. É isso. Me respeita, Tiaguinho. É, agora veio. Agora a divulgação retornou. É. É isso, gente. Acabou. Muito bom. Uhul! Não acredito.